Fala pessoal, Ronaldo Cunha. Vamos lá, iniciando os vídeos aqui, propriamente falando sobre política aqui no meu canal. Ainda continuo esse trabalho lá no canal UBRJ News, onde eu tô trabalhando lá sempre com PH, mas vão ser os vídeos assim, mais focada aí a rotina do motorista. Mas quando for pra falar sobre política, especificamente, vai ser aqui no canal Ronaldo Cunha. Então, se inscreva e vamos lá. O pessoal tá discutindo muito hoje sobre o decreto do prefeito Crivella, que é o decreto 44.399, 2018. Que daqui a dois dias ele provavelmente deve entrar em vigor. Só que todo mundo tá falando, pô Ronaldo, a Uber, a Cabify 99, a Cabify tem falado alguma coisa, a 99 também, mas a Uber não se pronuncia sobre esse decreto. Então, o que que tá acontecendo, né? A gente tá no meio de uma PLC também 78, onde inviabiliza os aplicativos e a Uber esqueceu do decreto, é isso? Então, fica pensando aí. Vamos ver. Tem acontecido esse ano aí um projeto de lei que foi aprovado sobre a vistoria do veículo de GNV, que ia ser isenta no Detran. Entrou num dia e caiu no outro, não durou 24 horas. E botando isso aí, um juntando com o outro, eu tenho quase certeza que esse decreto aí vai entrar no mesmo dia e vai cair. Por isso, a Uber não tá tão preocupada. Ela tá mais preocupada com a PLC 78, que é mais brava. Porque se a PLC 78 não for agendada em nenhuma audiência pública, se ela passar direto lá pela... Já passou por 10 comissões, né? Se ela entrar em votação e for aprovada, o decreto do prefeito cai. Mas vai pra mão do prefeito. Se o prefeito não assinar, volta o decreto. Mas os políticos são corruptos, são perseverantes em fazer tudo contra a sociedade, eles vão, se eles têm direito, têm como aprovar esse projeto aí fora da mão do prefeito. Então, pessoal, eu falo pra vocês aí, é uma incógnita do que pode acontecer daqui a dois dias em cima desse decreto aí do Crivella. Ela pode ser que... pode revogar, ele pode fazer milhões de coisas aí na mão da gente. Infelizmente, eu não consegui ser eleito, consegui aí quase 9 mil votos. Excelente. Por não ter dinheiro, não ter ajuda do partido, não ter fundo partidário, não ter feito acordos com nenhum político. Mas foi uma experiência muito boa. E ainda continuo aí na luta, tem algumas coisas ainda pra ser resolvida aí na pós-eleição, arrumar na casa e outros municípios aí eu aprendi muito. E, claro, agora focando praticamente no Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Agradeço aí pra vocês, vamos com tudo e continuo com o bordão, é Cidadão no Poder. Um abraço a todos.